Hoje falaremos dela, dieta cetogênica pra meter esse shape no verão. Você topa fazer uma dieta desafiadora. Vai tirar grande parte dos carboidratos da sua dieta e te desinchar rapidamente. O desafio é comer principalmente verduras saudáveis e proteínas e limitar ao máximo o carboidrato da equação. Mamão, banana, uva, tira tudo fora. No lugar disso, você vai comer ovos com bacon, abacate com castanhas, água pra caramba. Meu povo, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Dayana Parisato e nesse espaço aqui eu te ensino como emagrecer, secar, definir o seu corpo, só que em paz com ele, sem passar fome ou sem sofrer com grandes restrições alimentares. Então, seguinte, se o nosso santo bater ao longo desse vídeo, você vai me seguir, porque o conteúdo aqui, bicho do céu, é bem bom. Se você tá desesperado pra meter o shape no verão, mas quando ouviu o que eu tinha pra te propor com a dieta cetogênica, você sentiu que... Pô, essa dieta é difícil demais pra mim, é difícil demais. Você sente isso porque você é um fraco e inútil. Tô zoando, gente, é que é difícil mesmo. Ó, a dieta cetogênica é um tipo de dieta que estimula o corpo a entrar em cetose. E o que é isso? Um processo metabólico em que o corpo passa a usar a gordura como fonte principal de energia, ao invés da glicose que viria dos carboidratos. A cetose acontece quando os níveis de glicose do corpo estão baixos, então o corpo passa a produzir corpos cetônicos que vêm das células de gordura, da dieta e do nosso corpo, pra usar como combustível. Ou seja, na dieta cetogênica você vai tirar grande parte dos carboidratos, pra você ter uma ideia, tá? Do nível que a dieta cetogênica tira carboidrato. Normalmente as pessoas, vamos falar de uma média, né? Elas comem 250 gramas de carboidratos total ali, durante 24 horas. Na dieta cetogênica, essa quantidade de carboidratos se limita a 50. Então é uma quebra, assim ó, acabou o carboidrato na sua vida, Marcela. Muitas pessoas diminuem o carboidrato da alimentação, e aí elas desincham rapidamente, e acham que isso significa que elas emagreceram. Eu sinto, assim, uma pena, porque a gente se ilude muito. Não é porque você tá pesando menos na balança, que você necessariamente emagreceu. O que emagrecer é perder gordura, gente. Isso é um clickbait que acontece na dieta cetogênica, que você vai perder peso rápido, a balança ali, apontando o número inferior, vai falar que arrasou, que saiu a sua vida. Mas aí, você vai entendendo que não é bem assim, que a balança não é soberana nesse momento. Então agora que você entendeu mais ou menos qual é a dieta cetogênica, como ela funciona, eu vou te dar a minha opinião sobre ela. Né, Dayana, o que você acha, né? O que você fez aí? Você acha que você faria de novo? Você voltaria com isso na sua vida? Essas dietas que são mais extremas, elas têm sim benefício, pra principalmente pessoas que estão muito evoluídas no processo de emagrecimento. São aquelas que são atletas, ou trabalham com o corpo, já tem um domínio muito bom sobre a alimentação. E aí elas topam fazer uma coisa bem difícil, bem regrada, pra trazer resultados extraordinários. Mas trazendo pro meu público, que me acompanha diariamente, tanto no Instagram, dentro dos stories, ou até mesmo nos vídeos, eu vejo que grande parte de vocês não precisa necessariamente disso pra emagrecer. Porque 80 a 90% dos nossos erros alimentares, a gente sabe quais são. Como que a gente emagrece, gente? Comendo menos calorias do que você gasta. E é esse princípio que guia todas as dietas do mundo. Com déficit calórico, o seu corpo começa a usar a gordura estocada como fonte de energia. E aí você perde peso de verdade, perde gordura. Faz sentido você fazer uma dieta tão restritiva, que vai restringir, assim, cenoura, não pode comer, não pode comer banana, não pode comer fruta. Faz sentido uma dieta restritiva dessa pra você nesse momento da sua vida pra secar? Depende, porque ficar magra pro verão, todo mundo quer. Mas existem estratégias muito mais fáceis e adaptáveis à sua realidade. Vocês sabem que eu trabalho com o Minutri, que é o meu curso de emagrecimento pra leigos pra ensinar as pessoas sobre o próprio corpo e elas terem liberdade pra fazer as próprias escolhas sem ficar presa a nenhum tipo de dietinha ou programa alimentar. E se tem uma coisa que eu falo pros meus alunos sempre que eu posso, é que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Faz sentido eu subir a régua lá em cima, fazer uma dieta insana de dificuldade, em que eu vou desistir depois de duas semanas? Sério! Muitas vezes abordagens mais moderadas é tudo que você precisa pra conseguir resultados no seu corpo. Aí eu peço pra você olhar pra tua vida. Você tá comendo por emoção demais? Tá descontando tuas emoções na comida? Tá parando de treinar? Tá sendo inconstante nos treinos? Tá tomando pouca água? Qual que é a cor do teu xixi? Você tá comendo salada direito? Ué, esses hábitos que parecem pequenos fazem toda a diferença pra uma pessoa ter um corpo slim, só que sustentável, sem reganho de peso. Então a minha opinião sobre dieta cetogênica é que ela dá certo pra uma minoria esmagadora das pessoas. Mas pra 80, 90% de quem busca emagrecimento precisa mais é olhar pros próprios hábitos, remodelar ali o estilo de vida, os hábitos alimentares, os costumes que a gente aprendeu com os nossos pais e que não nos cabem mais. E a partir disso, criar uma alimentação balanceada, rica, equilibrada em micronutriente que te deixa energizado e sem restrições severas. Mas e você? Você já fez dieta cetogênica? Coloca aqui nos comentários a sua experiência com essa dieta. E se o nosso santo bater, fique comigo e se inscreva nesse canal porque o conteúdo aqui é muito bom. Vejo vocês no próximo vídeo.